Fala galera tudo bem com vocês comigo tá então hoje estamos com a gente vai vamos jogar aqui contra squad de novo para vocês eu mano vai lá tá esse boatezão eu acho que o futuro tudo 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 quando eu sou cão é só apertar de Flá está achando que me chama mas eles classe ela tem uma uma jaca também da namorada aqui ó ó gostosa né Olha eu tinha Rafael não 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 Rafael aqui gostoso aqui é só uma peruca estranho cara que ela é uma peruca mas querendo que ele eu sou bem gostoso meu nome é rafael meu namorado aqui ó de azul blusa azul chapéuzinho eu tô usando um rack só pode que é linguiça ai que droga, que bosta irmão, você tá mexendo com o capudo? que eu sou uma bosta no capudo ai, eu te ajudo, eu tô cober ai, meu Deus, minha cabeça ai, nossa, que isso que ele tomou no pescoço ele tomou um só no pescoço esse cara já tá de ver como que ele tá atirando, filho, não tem como atirar já, não esse cara já tá aparecendo, tá de rato vou franquear franquear o remer, isso aí só que eu posso subir e o dali do corte Atenção Então, vamos lá. Tá vendo? Ai diabo! Ah não! Vou dar like nesse cara não! Pelo menos ele vai aprontar, né? Pelo menos isso! Olha o gel moço! Que ele explode! Hoje é o moço que ele quebra! Bora lá! Aqui! 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 Muito bem! Tudo bem?